Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontra um pouco de tudo, aqui você encontra vídeos polêmicos, vídeos falando sobre BBB e tem muito mais vídeos de notícias, tá bom? Se inscreva no canal, por favor, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Estamos aqui nesse vídeo para te deixar informado sobre a enquete BBB UOL que saiu ainda agora, pessoal. Acabou de sair a enquete BBB 20 do paredão entre Yves, Thelma e Rafa. Eu te pergunto, quem você quer ver eliminada nesse paredão? Yves, Thelma ou Rafa? Por que você quer eliminar Yves? Por que quer eliminar Thelma? Ou por que você quer eliminar a Rafa, tá bom? Você sabe que BBB 20 já está na reta final e aí houve até uma pegadinha aí, na verdade, com a galera, dizendo que faltavam 99 dias para o BBB acabar. Mas foi só uma trollagem, não passou de uma trollagem. Vocês viram aí, foi muito divertido, muito engraçado ver a produção trolando os brothers, né? Muito legal mesmo. Então, gente, nós estamos aqui para te deixar informado, atualizado sobre a enquete BBB UOL que já saiu, já está no ar, tá bom? Se você quiser, você pode também votar nessa enquete da UOL. Mas é claro, a enquete não vai definir o paredão, mas ela te deixa a par de quem mais ou menos vai estar vazando, tá bom? Porque aqui é uma enquete séria, pessoal. A enquete da UOL. Essa enquete aqui já conta com 10.195 votos, tá? Onde Yves, Thelma e Rafa estão aqui emparedadas, né? E vou te mostrar quem é que vai deixar a casa mais vigiada do Brasil no domingo, gente. Mas antes, quero te mostrar a enquete geral rapidinho, porque é muito interessante. É muito importante nós olharmos aqui o resultado parcial da enquete geral, né? E é uma enquete que já conta com 127.838 votos e já mostra a Babu, né? Continua mostrando, na verdade, Babu em primeiro lugar com 46,01% dos votos. Mari em segundo, Rafa em terceiro, Manu em quarto, Yves em quinto e a Thelma está em sexto lugar, né? Há apenas seis participantes restantes aí na casa mais vigiada do Brasil. E todos estão aí querendo o prêmio mais cobiçado da casa, tá bom? E essa enquete geral já mostra esse resultado, né? Que Babu está em primeiro lugar na preferência do público para ganhar o prêmio mais cobiçado da casa mais vigiada do Brasil, tá bom? De um milhão e meio de reais. Em relação à enquete do Paredão de Domingo, né? O Paredão que foi formado nessa sexta-feira, onde Mari colocou aí diretamente Rafa no Paredão, houve a votação da casa que elegeu a Yves, né? Ela foi a mais votada da casa, né? Teve muitos votos. E ela, ela mesma utilizou aí o contra-golpe para jogar mais alguém no Paredão. E ela escolheu a Thelminha, né? Então o Paredão está montado, está formado entre Yves, Thelma e Rafa. E para quem você vota? Quem você quer ver eliminada da casa mais vigiada do Brasil? Yves, Thelma ou Rafa? Deixa o seu voto aí. Vote na nossa enquete daqui também do canal, pessoal, tá bom? Muito obrigado pelos votos na enquete aqui também, tá? Foram muitos votos, né? Que mostravam no último Paredão Gisele como de fato alguém, a pessoa que iria mesmo sair da casa mais vigiada do Brasil, do BBB20, né? E agora está aqui, nós vamos mostrar para você quem é que está prestes a sair do BBB20 no próximo domingo. Yves está em primeiro lugar com 53,60% dos votos de rejeição. Então, Thelma está em segundo lugar com 35,81% dos votos e a Rafa está muito tranquila nesse Paredão com apenas 10,58% dos votos, tá bom? É isso aí. Para você eliminar qualquer uma dessas aqui, você tem que votar muitas vezes. Quantas vezes você poder votar, tá bom? Ok? Então é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Vamos fazer essa atualização. Vamos ficar atualizando de hora em hora para você essa enquete do Paredão, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui!